Esperamos que a corrente comercial, se possa atingir 26 bilhões, nós vamos crescer pelo menos 30% em relação ao ano passado. Não dá para prever, porque nós temos ainda uma série de pontos incógnitas. O que nós temos, conversando com as empresas, usualmente que as empresas estão trabalhando com cenários de no máximo 30 a 45 dias para a previsão de exportações e de vendas. Nós estamos numa situação mais aguardando a definição política de alguns países-chave, como Egito e Líbia, países-chave para o nosso negócio, que vinha incrementando bastante a nossa participação. Ainda não teve um impacto total em função que a gente trabalhe por demanda de sazonalidade. Então, talvez na próxima temporada a gente venha a sofrer mais com essa crise política. Alguns países fazem os pedidos mais cedo para essa coleção de verão. Então, acaba que não pegou totalmente a crise nesse período. O Oriente Médio e os países árabes são o maior mercado de exportação da Brasil Foods. No início, as crises geraram um pouco de incerteza se isso afetaria a demanda ou não. Mas nós não tivemos impactos significativos na demanda e nas exportações para os países árabes. Obrigado. Obrigado.